Putin ganhou as eleições na Rússia, mas o país foi bombardeado, sem nenhuma pausa, desde o início do pleito eleitoral até o último dia da corrida presidencial. O próprio governo russo anunciou que abateu mísseis da OTAN e utilizados pelas tropas ucranianas. Segundo o Kremlin, também foram abatidas aeronaves não tripuladas, que tentaram acertar Moscou, outras cidades importantes e as refinarias de petróleo do país. Porém, o governo ucraniano disse que conseguiu atingir os alvos, tanto que diversas cidades ficaram sem energia elétrica. Além disso, a produção de petróleo foi paralisada, o que deve dar um grande prejuízo financeiro aos russos, além de deixar seus veículos militares sem combustíveis. Especialistas militares em todo o mundo defendem que Putin também foi alvo desses ataques com os armamentos da OTAN, mas nesse quesito ele saiu ileso. Grupos paramilitares formados por ex-soldados russos invadiram a Rússia por terra com a missão de tentar alcançar o presidente russo e anexar algumas cidades da Rússia para a Ucrânia. Porém, o governo russo disse ter usado uma bomba de vácuo, que é atualmente o armamento mais poderoso antes de uma bomba nuclear e proibido de ser utilizado em guerra. Essa bomba, segundo o Kremlin, exterminou de uma só vez um batalhão de 300 homens que estavam avançando dentro da Rússia com o apoio do aparato militar da OTAN. Atentados com bombas em diversas urnas, além de vandalismo e protestos, ocorreram em todo o país, como era esperado. Mas no fim, Vladimir Putin saiu vitorioso e hoje superou o Joseph Stalin, como o líder russo mais longevo da história do país. No vídeo de hoje, vamos falar dos atentados, da destruição que ocorreu em solo russo e como vai ser o revite, que segundo Putin, vai começar com seu novo mandato. E durante o vídeo, comenta com a gente se você acredita que o uso da bomba de vácuo, que supostamente eliminou uma tropa inteira, antecede um ataque nuclear que pode começar a qualquer momento. Também conta se você acredita que Putin consegue chegar ao final desse próximo mandato e caso não consiga, qual seria a causa da sua queda. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Só no último dia de eleição na Rússia, a Ucrânia lançou 35 drones contra alvos em todo o território russo, provocando incêndios em refinarias de petróleo. Esses ataques interromperam o fornecimento de eletricidade no país e visam enfraquecer as fontes de renda que financiam a guerra, já que as sanções falharam. O próprio governo russo se manifestou sobre os ataques desse domingo, último dia da eleição presidencial. Segundo a Rússia, os ataques também foram feitos contra a capital do país, Moscou. Muitos especialistas defendem que Putin é um dos alvos, mesmo após ganhar o pleito. Essa foi uma das invasões e ataques aéreos mais abrangentes em território russo, desde que o presidente Vladimir Putin ordenou a invasão da vizinha Ucrânia há dois anos. Putin, que venceu a reeleição, prometeu punir a Ucrânia pelos ataques. Inclusive disse já ter devastado uma tropa inteira com uma bomba a vácuo. Proibida internacionalmente, essa é a bomba mais forte antes de se considerar bombas nucleares, sendo devastadora e cruel pela forma como ela aniquila as tropas inimigas. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, agradeceu as forças militares ucranianas e a inteligência pelos ataques bem-sucedidos de longo alcance. Ele fez um discurso no sábado à noite. Do outro lado, o Ministério da Defesa russo escreveu no Telegram no domingo que 17 drones foram destruídos na região de Krasnodar, no sul da Rússia, quatro na região de Moscou e o restante em seis outras regiões. Segundo a sede operacional na região de Krasnodar, no sul da Rússia, os drones foram neutralizados, mas ocorreu um incêndio como resultado da queda de um deles. Porém, de acordo com as forças ucranianas, os ataques foram bem-sucedidos e o incêndio não foi apenas por causa da queda do drone. Isso porque várias cidades ficaram sem energia elétrica. Segundo o governo de Zelensky, a missão de paralisar as refinarias também foi cumprida. Uma fonte da inteligência ucraniana disse que um grande incêndio eclodiu perto das unidades de destilação de petróleo bruto, que eram o alvo principal, além de Putin. A refinaria de Slaviansky, a cerca de 70 quilômetros a norte de Krasnodar, processa cerca de 4,5 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto por ano. A produção dessa refinaria é principalmente para exportação, mas também vende alguma gasolina no mercado interno. Como eu disse, eles só não conseguiram exterminar Vladimir Putin, um dos alvos dos ataques, durante o pleito eleitoral russo. Uma fonte da inteligência ucraniana disse a Reuters no domingo, que os drones de ataque ucranianos de longo alcance, lançados pelo Serviço de Segurança Interna, atingiram ao todo 12 refinarias de petróleo russas. Só ao norte de Moscou, quatro drones foram avistados realizando ataques, sem relatos de danos ou feridos. Quem confirmou a notícia foi o próprio governador Mikhail Ivrayev, pelo Telegram. O Ministério de Defesa da Rússia disse que as forças russas também derrubaram 12 foguetes fornecidos pela OTAN e lançados diretamente da Ucrânia para dentro da Rússia no domingo. Todos esses ataques não impediram que Vladimir Putin garantisse mais seis anos como presidente da Rússia, com cerca de 87,4% dos votos em leitura preliminar. As informações foram divulgadas pela Comissão Eleitoral Central do país na televisão estatal. Mas o pleito não foi nada tranquilo como falamos. Uma bomba em frente a uma sessão eleitoral, coquetel molotov, cabine de votação incendiada, cerca de 13 pessoas presas. Esse foi o saldo só do primeiro dia da eleição na Rússia. Longas filas se formaram ao meio-dia do lado de fora de alguns locais de votação, inclusive em Moscou e São Petersburgo, depois que aliados do líder da oposição Alexei Navalny pediram às pessoas que protestassem contra a eleição de Putin. A manifestação representou um sinal de oposição em meio à mais dura repressão do Kremlin à dissidência em décadas. Além disso, o pleito foi interrompido por múltiplas ações de protestos. Várias pessoas foram detidas por danos nas urnas de voto, segundo as autoridades russas, em comunicados da imprensa. Entre eles, cinco foram colocados em detenção, depois de terem pichado as urnas. Uma pessoa também foi presa por tentar atear fogo a uma urna eleitoral na Sibéria. Outra por tentar acender fogos de artifício em uma sessão eleitoral na região de Chelyabinsk. Uma senhora idosa foi presa depois de atear fogo a uma cabine de votação em Moscou, segundo a mídia russa, levando-a ao fechamento temporário do local de votação. Uma jovem tentou atear fogo com um coquetel Molotov em um local de votação em São Petersburgo. Uma bomba também explodiu em frente a um local de votação na região de Kherson, ocupada pela Rússia, no sul da Ucrânia. Em Skadovsk, um dispositivo explosivo improvisado foi colocado numa lata de lixo em frente à Assembleia de Votação. Por fim, o resultado da eleição excede em muito o recorde anterior do presidente em exercício de 77% nas eleições de 2018. A participação dos russos na votação foi estimada em 74,22%. Esse é o valor mais elevado desde que Boris Yeltsin se tornou presidente em 1991 após o colapso da União Soviética. Esses valores também estão bem acima da participação de 67,5% registrada em 2018. Pelo menos seis regiões russas afirmaram que a participação foi superior a 90%. Três outros candidatos de partidos leais ao Kremlin não obtiveram mais de 4% de apoio, segundo dados da Comissão Eleitoral. O comunista Nikolai Karytonov tinha 4%. Vladislav Davankov, do Novo Povo, partido criado em 2020, tinha 3,8%. Leonid Zlutsky, líder do ultranacionalista Partido Liberal Democrático da Rússia, ficou atrás com 3%. Putin é o líder mais antigo da Rússia desde o ditador soviético Joseph Stalin, levando seu governo de quase 25 anos para o quinto mandato, em um momento em que o exército russo está enroscado no conflito com a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesse sábado que utilizou um ataque aéreo de precisão para eliminar 300 soldados ucranianos de uma só vez. De acordo com a agência RIA Novosti, o coronel-general Alexei Kim teria dito que uma bomba termobárica, também conhecida como uma bomba de vácuo, foi utilizada no ataque. O comunicado do Ministério não deixou claro onde ou quando o ataque foi realizado, mas informou que ocorreu em uma área das formações nacionalistas Kraken. A CNN americana, o porta-voz da inteligência de defesa ucraniana, disse que se tratava de uma propaganda e que as alegações eram absolutamente absurdas. O uso do tipo de bomba que teria sido usado pela Rússia é condenado por movimentos de direitos humanos. Desde 2022, há acusações de que o país tem utilizado esse tipo de arma, se somando a um crescente número de acusações a respeito da violação de tratados internacionais, levantando preocupações de órgãos multilaterais. O uso da bomba de vácuo é recriminado porque elas são muito mais devastadoras que bombas convencionais. Para funcionar, ela espalha uma nuvem de combustível por uma grande área e, uma vez detonada, destrói as proximidades, vaporiza tudo o que está por perto e é capaz de consumir o oxigênio da vizinhança, causando asfixia. Em 2003, os Estados Unidos testaram uma bomba desse tipo, que ficou conhecida como a mãe de todas as bombas. Na mesma década, a Rússia desenvolveu uma similar, chamando de pai de todas as bombas. Elas estão entre as mais poderosas bombas não-nucleares já construídas, com poder de explosão equivalente ao de 44 toneladas de explosivos convencionais. Comenta com a gente se você acredita que o uso da bomba de vácuo, que supostamente eliminou uma tropa inteira, antecede um ataque nuclear que pode começar a qualquer momento. Também comenta se você acredita que Putin consegue chegar ao final desse próximo mandato, e, caso não consiga, qual seria a causa da sua queda? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e, se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu! Tchau! Tchau!